O Superior Tribunal de Justiça Desportiva decidiu na manhã de hoje que o americano está fora do campeonato estadual da Série B. É isso mesmo, seis auditores votaram a favor da exclusão e somente um contra. E agora eu vou chamar Luiz Cândido que vai contar todos os detalhes dessa notícia que não é nada boa, não agrada em nada o americano e vai contar pra gente também os gols dessa última rodada. Fala aí, Luiz. Olá, Letícia. Boa noite a todos, hein? Olha aí, oitavas de final da Copa do Brasil começaram ontem, o Vasco, como já se esperava, foi a Vila Belmiro e se deu mal. O Peixe venceu fácil e já no final do primeiro tempo vencia por 2 a 0, com Renato marcando o primeiro aos 29 minutos de cabeça, completando um cruzamento do Gabigol e Ricardo Oliveira num golaço de fora da área. No segundo tempo, 19 minutos, com Lucas Lima, o Peixe chegou aos 3 a 0. O Vasco só fez o chamado gol de honra aos 50 minutos com Éder Luiz, quando não tinha tempo pra mais nada. O jogo de volta acontece no dia 21 de setembro, em São Januário. Já pela Sul-Americana, o Flamengo também estreou perdendo em Floripa, perdeu de 4 para o Figueirense. Ainda bem que fez dois gols. O time catarinense saiu na frente com Rafael Moura, o Rimen, logo com 9 minutos de jogo. Mais três minutos depois, Alain Patrick deixou tudo igual, só que aos 17 minutos, Marquinhos voltou a colocar o Figueira na frente. 2 a 1. E antes que terminasse o primeiro tempo, outra vez Rafael Moura fez 3 a 1, depois que o zagueiro Rubro Negro escorregou e caiu sozinho quando tentava sair jogando. No segundo tempo, outra vez Rimen, sempre ele fez 4 a 1 após rebote do goleiro Paulo Vítor, logo aos 2 minutos de jogo. Mas aos 30 minutos, Marcelo Cirino diminuiu para o Flamengo, final 4 a 2. Trio de arbitragem uruguaio com Daniel Fedarzuk, Maurício Espinosa e Nicolás Tardem. Aqui por Campos, além da expectativa que gerou todo o julgamento hoje do Americano Futebol Clube, do caso Itaboraí, não é verdade? O assunto ficou também por conta da vitória do Goitacás sobre o Itaboraí no Aridio Oliveira e Sousa, gol do estreante Jean Moreno. O jogo também marcou as estreias de Almir, Thiago Carioca e John John. E o presidente D'Artagnan Fernandes entrou com pedido de afastamento do cargo por dois meses. Segundo ele, por não concordar com algumas atitudes tomadas pelo grupo que está conduzindo a terceirização do futebol do Alvianil. Pois é. Olha aí, o americano, segundo decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, em julgamento realizado hoje no TJD da Federação Paulista de Futebol, o americano perdeu para o Itaboraí por 6 votos a 1. Time alvinegro, segundo os sites, inclusive, clubesport.com e todos os sites esportivos americanos que estavam com o pé na Série A do Futebol do Estado do Rio, foi rebaixado para a Série C, eliminado do campeonato, perdeu todos os pontos e a coisa se complicou. Não sei, sinceramente, como a torcida do Alvinegro recebeu essa notícia. Um sentimento de derrota, um sentimento de revolta, inclusive, com essa decisão dos auditores do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Amanhã, no Esporte Total, aqui da Terceira Via TV, o dirigente alvinegro deverá estar aqui para conversar, para tentar explicar durante todo o dia. Foi tentado um contato e não conseguimos. Um abraço a todos, Letícia, por hoje é só. E até amanhã. E até amanhã.